2020 foi um dos anos mais difíceis da história da humanidade. A Covid-19 pegou a todos de surpresa e nos colocou para repensar a forma como vivemos e atuamos no mundo. E apesar de tantas mudanças e dificuldades, o que nos manteve firmes foi o compromisso com a sua saúde. Cuidar de você nos fez acelerar nossa capacidade de adaptação e ampliar nossa resiliência. Porque sabemos que a saúde é seu bem mais precioso e fazemos tudo o que está ao nosso alcance pelo seu bem-estar e conforto. Em 2021, seguiremos firmes, confiantes e de braços abertos. Aos que perderam seus entes queridos, nossos sentimentos. Aos que seguem conosco, nosso muito obrigado pela preferência e confiança. Legenda por Sônia Ruberti